Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S8 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A32 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S8 tem tela infinita de 5,8 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A32, temos o display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do S8, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A32 traz a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S8 chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A32 veio com o Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o S8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A32 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S8 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A32 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!